Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos focar na aula aqui, sentem-se, ajeitos na cadeira, que hoje nós vamos falar da constituição do solo. Para eu manejar bem o solo, eu preciso saber do que o solo é composto. E afinal de contas, qual que é a composição do solo? O solo é composto basicamente por quatro constituintes. Quais são eles? Minerais, matéria orgânica do solo, que eu posso chamar muitas vezes, quando a gente escreve, escreve somente MOS, água e ar. Esses quatro constituintes é que o meu solo é composto. Ah, mas só disso? Sim, mas há uma grande variação em cada um desses compostos, que nós vamos falar um pouco de cada um deles, para a gente saber o que isso interfere no meu solo. Então vamos começar separando entre uma parte sólida, que é a parte mineral e matéria orgânica. Essa parte sólida, ela dá uma certa estrutura, onde eu vou ter poros, onde eu vou ter buracos no meu solo, que vai conter ou água ou ar. E esses poros, esses buracos do solo, nós dividimos eles em macro e micropórios, com aproximadamente 50 micrômetros. Há uma divergência na literatura, mas a gente pode ficar com esse valor aí de 0,05 milímetros. Então observe a diferença entre macropórios e micropórios. De forma geral, eu vou ter macropórios mais vezes no ano ocupado por ar, e os micropórios mais vezes no ano ocupado por água. Vamos falar um pouquinho dos minerais. Olha, os minerais, eles têm diferentes tamanhos. Quando nós falamos de terra fina, nós estamos falando de areia, silt e argila. Além disso, nós chamamos também as frações grosseiras, e aí entra cascalho, calhau, matacão. Nós vamos falar mais sobre isso em textura do solo, então na aula de textura, de morfologia, nós especificamos o que isso traz para o meu solo, mas falar rapidinho de algumas coisas aqui. Primeiramente, quando a gente fala em argila, a gente está falando de uma partícula muito, muito pequena. São partículas menores do que 0,002 milímetros, ou 2 micrômetros. Quero que vocês façam o exercício para saber o quão pequena é essa fração. Imaginem aí 2 milímetros. Divida esses 2 milímetros por 100, cada pedacinho. Bem pequeno, não é? Imaginem novamente 2 milímetros. Divida agora esses 2 milímetros por 1.000. A fração é muito pequena. É invisível a olho nu, inclusive até de microscópio óptico. Para eu enxergar a argila, eu tenho que usar microscópio eletrônico de barredura, por exemplo. Então os minerais, eles têm diferentes tamanhos. Os minerais, além dos diferentes tamanhos, nós temos também diferentes minerais. E aí vai variar em função principalmente de onde e qual rocha que o meu solo veio. E aí nós temos diferentes rochas. Nós vamos falar isso nos fatores de formação do solo. E além das diferentes rochas, dos diferentes tempos de intemperismo que o meu solo sofreu. Então, por exemplo, eu não posso comparar um solo lá em Manaus com um solo do semiárido ou um solo aqui de Muzambinho, justamente por causa do clima. O mesmo mineral vai sofrer muitas modificações. E nós temos o quê? Muita mica no meu solo. Eu despato no Brasil, não é muito comum eu ter, porque modifica mais facilmente. Quartzo, na fração grosseira, na fração ali de cascalho, matacões, calhaus, eu vou ter muito quartzo, além da areia. A areia dos nossos solos é basicamente composta por quartzo. E na fração mais fina, quando a gente lembra lá da argila, nós vamos ter principalmente um filossilicato, que é um tipo de mica, que é a caulinita e os óxidos. Então, os minerais dentro do solo, eles têm diferentes tamanhos e diferentes minerais. Já modifica completamente o meu solo quando eu penso num solo que tem muito mais areia e num solo que tem muito mais argila. Continuando, então, dentro dessa fase sólida do meu solo, nós temos a matéria orgânica do solo, que tem uma grande importância, uma grande importância para solos tropicais. Principalmente ali no horizonte A, nós devemos conservar o horizonte A, nós devemos conservar o horizonte A, porque é onde tem mais matéria orgânica. E como que é composta essa matéria orgânica? Essa matéria orgânica, ela tem resíduos. Esses resíduos, eles podem ser de plantas, de animais e micro-organismos. Em diferentes estágios de decomposição. Então, observe nessa foto aqui, que eu tenho uma folha praticamente sem decomposição e outras folhas em outro estágio. Aqui eu tenho a serrapilheira, que é aquela camada que fica mais acima do solo, onde também não está tão dissolvido. E o húmus, que é mais estável, ele fica ali mais no horizonte A, e tem grande importância, gente, para solos tropicais. Alguns motivos na matéria orgânica ser tão importante para os nossos solos. A matéria orgânica, ela retém mais água, ela retém água diretamente, ela gera uma estruturação no meu solo. O meu solo fica mais estruturado. Ele mais estruturado, ele fica como uma esponja, eu vou ter mais micropórios, que eu vou reter mais água nesses micropórios. e vai fornecer cargas para o meu solo. Tem uma aula, que é cargas do solo, que fala de CTC. Quem tiver interesse de ver essa aula, eu recomendo. A maior importância da matéria orgânica para os solos tropicais é esse fornecimento de cargas. Quando fornece cargas, é que possibilita a troca. Possibilita a troca com a solução do meu solo. E aqui, olha, eu deixei uma foto de microscópico eletrônico de varredura, para a gente ver as diferentes argilas. Nós não conseguimos enxergar o olho nu, mas nós temos aqui a caulinita. Observa que é um monte de caderno fechado, parece que é um caderno fechadinho, ou um filo silicato em folhas. E olha essa foto aqui, que é de um humus. Eu já tenho justamente essa matéria orgânica um pouco mais estável. Olha a diferença que é. Isso compõe lá os solos nas frações menores, que nós não conseguimos enxergar o olho nu. E vamos falar agora da solução do solo. A água do solo, também conhecida como solução, ela não é pura. Todos os elementos que estão ali, todos os íons que estão lá, por exemplo, o cálcio, o magnésio, o potássio, ele vai estar nadando, entre aspas, ele vai estar diluído dentro lá da minha solução. e é por meio da solução do solo, que faz a comunicação nutriente, planta. E faz também a comunicação entre nutriente e essas cargas do solo que eu falei. Então, eu vou ter aqui um monte de cargas, e essas cargas vão trocar. Fica retido de tal forma, que nós chamamos de absorção, que segura o elemento e depois fornece esse elemento. É por meio da água também que vai haver a lixiviação. Os elementos saem, são lixiviados, são perdidos. E de onde vem esses elementos? Pode ser do resíduo de plantas, da decomposição, da fertilização. Se não tem chuva, se não tem água, eu não tenho comunicação com o meu solo e, por sua vez, com as plantas. Então, a solução do solo é muito importante, porque é por meio dela que ocorre a conversa. A absorção da planta é por meio da água. Sem água, a gente não consegue fazer isso. Certo? E na solução do solo, eu gosto muito dessa figura do professor Igor Lepsch, do 19 lições de pedologia, que fala aqui, olha, na atmosfera, eu tenho a deposição, quando cai a chuva, essa chuva também, ela não cai, ela pega elementos da atmosfera, ela pega nitrogênio, por exemplo, da atmosfera e leva para a solução do solo e vai ter essa evaporação. Os nutrientes vão imobilizar, vai imobilizar esses elementos que estão lá na solução do solo e depois vai ocorrer a mineralização, eles vão morrer também, vai ser mineralizado, vai transformar esse elemento e vai ir para a solução do solo. Os minerais têm o processo de intemperismo, que é uma aula bem interessante também de se ver, quem tiver interesse, e vai ter essa liberação para a solução do solo. A formação de minerais na solução do solo ocorre também, que é a neossíntese. Esses elementos vão ser lixiviados, vão ser perdidos, por isso, muitas vezes, eu tenho que fracionar alguns elementos no processo de fertilização. Olha aqui, íons do complexo trocável, que é essa troca iônica, eu tenho a absorção, eu tenho a dessorção, a liberação para a solução do solo e a absorção pelas plantas desse nutriente e no processo da evolução, as plantas, entre aspas, aprenderam também a liberar ácidos orgânicos para fazer essa troca. Então, tudo isso ocorre lá na solução do meu solo. E o ar do solo? O ar do solo, os organismos e plantas necessitam de oxigênio, necessitam de O2. A atmosfera do solo, como também é conhecido o ar do solo, tem uma semelhança muito grande com a atmosfera em si. E como que ocorre, justamente, essa troca? É uma difusão. Então, os elementos lá, os organismos, estão respirando esse oxigênio e liberando o CO2. Eu tenho uma maior quantidade de CO2 no meu solo, porque a troca não é tão fácil assim. Então, por isso que deixa o ambiente até um pouquinho mais ácido. Está composto na macroporosidade, e é variável em função da umidade. Como assim? Quando chove muito, o CO2 eu tenho, a água, ela ocupa esses macroporos, mas é facilmente perdida. É a água que nós chamamos a água gravitacional. Assim que cessa a chuva, a água que está nesses macroporos, ela é lixiviada, ela é perdida. E fica o ar no meu solo ali. Tem uma grande importância para a gente. Nós precisamos do ar do solo, a planta precisa do ar do solo. Tanto é que solos compactados, um dos primeiros fatores que nós perdemos é a macroporosidade. E a minha produção decresce por um dos motivos, é justamente essa falta de O2. Em solos compactados, por exemplo, eu encontro muito resíduo de planta, porque a atividade dos micro-organismos lá não consegue decompor esse material. E aí, em todo o livro, vocês vão encontrar essa figura aqui. Pessoal, mas é uma proporção média. Isso varia durante um ano, isso vai variar durante posição na paisagem. Então, qual que é a proporção média, geral, ideal dos meus solos? 25% o ar, 25% o água. Aqui a troca é mais constante, pode variar até durante o mesmo dia, com o processo de evaporação, com o processo de lixiviação, com o processo de chuva, isso vai variar muito. Então, por volta de metade do meu solo é composto por poros. E dentro dessa metade, desse 50%, 25% de macro, 25% micro, uma proporção média. 45% compostas por minerais e a matéria orgânica, 5%. Como aqui é uma proporção média mundial, no Brasil, a gente pode reduzir um pouquinho essa proporção, porque como o nosso clima é muito ativo, a decomposição da matéria orgânica é mais rápida. Então, nós vamos ter por volta de 3% médio aqui de matéria orgânica. É uma proporção média. Observe essas diferentes fotos. Olha esse solo, a quantidade de matéria orgânica que ele tem, a quantidade de matéria orgânica que ele tem, olha a diferença entre os horizontes, esse horizonte A, esse horizonte B, esse horizonte A, olha a diferença que eu vou ter de constituição. Então, aqui nós fechamos a nossa aula de constituição do solo. Espero que vocês tenham aproveitado qualquer dúvida, fiquem à vontade para questionar. Bom, um abraço para todo mundo e bons estudos.